E aí pessoal, então vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu tenho feito na minha bicicleta Eu estou me preparando para uma viagem de longa distância Então eu coloquei alguns acessórios necessários nessa bicicleta Primeiro coloquei um retrovisor que apesar de pequeno ele tem quebrado um galho, está servindo, é só saber usar Coloquei um bagageiro, encontrei um bagageiro topzão, vai ser bem reforçado, bem resistente Ele custou só 40 reais Como eu não encontrei um para-lamas e é um pouco difícil Com criatividade foi feito com PVC amarrado com arame e ele está servindo muito bem Está sujando nada, está fazendo seu papel A bicicleta já passou por várias revisões, ela já foi toda lubrificada Agora uma outra questão, suporte da garrafa Que eu vinha sempre carregando a minha garrafa numa pochete que tinha um suporte E eu procurei bastante um suporte que coubesse uma garrafa de 2 litros Mas também foi muito difícil E numa loja eu cheguei e a pessoa disse que não era possível, que não dava, não existia, etc e tal Eu coloquei esse, mas o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês Com criatividade também, eu peguei aqui uma vasilha, um pote de plástico Eu vou colocar a minha garrafa de 2 litros aqui dentro E eu vou amarrar com arame Esse poste de plástico aqui, eu já testei, não vai pegar no pedal, não vai pegar no pneu Eu vou amarrar bem forte e pronto Está aí o meu suporte da garrafa de 2 litros de água Os alforges também está difícil achar Então eu mesma vou criar meus alforges Eu vou começar aqui por trás Eu encontrei essa bolsa pequena Dá para fazer aqui Aonde eu pego o bagageiro aqui atrás Dá para fazer um alforgezinho com essa bolsa O que eu vou fazer? Eu vou costurar Como vocês já estão vendo, eu já costurei um pouco Com uma linha que deveria ser de nylon, que seria o melhor, né? Mas eu vou trabalhar com o que eu tenho agora Então, com uma linha bem grossa, eu vou costurar Vou fazer esse alforgezinho E vamos seguindo Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar essa bicicleta E eu vou colocando nela o que for necessário Beleza? Tchau! Tchau! Tchau!